olá olá joinha sugadora de mel aqui quem fala é a missy esse é mais um vídeo do canal musa kawaii hoje nós estamos gravando o episódio 35 de amor doce eu não sei de agora de quem que eu vou fazer mas vamos lá é eu tinha 3.000 3.000 e pouco mais de 500 eu acho meu 3600 e agora eu tô com 2.606 pra você ter idéia de quanto que eu gastei é eu gastei uns 400 pessoas andando pra lá e pra cá e não achei ninguém gente vontade de mandar um foda-se vamos lá é episódio que episódio já tem um replay então tá meio lenta aqui jogar novamente e vamos lá é fazer replay livre quem joga repete livre lá e nos lá vamos lá é certo ai calou bicho eita talento aqui e com quem eu vou fazer o episódio desculpa gente eu quero muito assim fazer com castelo agora mais o meu tino tá sim vai vai escondar que vai escondar que desculpa a gente sinto muito eu vi o bem vai ser o mate mesmo e confirmar qual rapaz que que quase te beijou no jogo da garrafa na casa da íris atenção você só pode escolher não pode escolher seu namorado já tá off aqui eu vou escolher eu vou escolher eu vou escolher será que eu escolhi a Lissandra velho eu vou escolher a Lissandra continua confirmar certo peraí missa missa você está me ouvindo? ops acho que devaguei por um instante não para de pensar no que descobrimos sobre a íris preciso encontrar o armin olha você não está sendo muito legal quando você fala do seu namorado eu te escuto desculpe eu estou te ouvindo estou te ouvindo estou te ouvindo pronto poderemos viajar no final de semana agora que a saúde do pai dele está estável ele parece estar mais tranquilo ótimo e para onde vocês vão? para a praia já faz tempo preciso ver o mar a letra A oh que inveja também adoraria um passeio romântico na praia letra B me pergunto se eu também vou gostar de finais de semana romântico algum dia por enquanto confesso que me estressaria demais letra A não sei se acerta mas eu sempre escolhi a agora está no segundo vídeo mas enfim certamente viajaremos em breve eu devia ter escolhido a B né velho letra A próxima já estou esquecendo dos meus deveres aqui não hesite você também em tomar uma iniciativa não espere tudo dele óbvio não posso evitar de sondar o corredor para ver se o armino está por perto letra A desculpe Rosa mas eu tenho que ir letra B enfim não vou deixar a Rosa plantada sozinha aqui alguma coisa me disse que ela não vai gostar disso tá se você escolher a letra B ela vai começar a ficar falando da viagem dela do Leigh acho que é isso né ela vai falar do Lee vai acho que é isso não me lembro direito já esqueci acabei de fazer o episódio e esqueci eu vou escolher a letra A não sei se acerta mas acho que vai baixar o livro com ela mas enfim vou escolher a letra A tá bom tá bom já entendi vai logo encontrar seu namorado que nada eu só tenho que falar com a Armin ah ok você parece bem distraída mais uma vez terminar a conversa onde é que tava ele mesmo ele tava no jardim ah não mas antes eu tinha que encontrar alguém pra lá não era deixa eu ver só de aula ah ó ó oi Iris como você está tudo bem fique tranquila foi só uma deprê sabe deprê né sabe acontece claro acontece com todo mundo que tá sendo assediado pela internet todo mundo sim acontece repetir suas palavras automaticamente pensando no que ela vinha passando de verdade ok me lembra o que abre seus amigos me fizeram passar quando cheguei cheguei aqui né só que mais grave no caso dela né essa história é sinistra me dá arrepio ok se te dá arrepio legal tá bom então eu tenho aqui corredor 2 ai eu tô com medo de andar tudo isso eu não tenho dinheiro pra ficar gastando a tosse não Pri está ocupada escrevendo numa caderneta ela parece concentrada não vamos amolar ela né né é melhor deixá-la tranquila certo vambora deixa eu ver eu sei que o Armin tá no jardim mas acho que eu tenho que encontrar alguém antes Ei Missa Missa Oi Alex me diz por acaso você não saberia onde está o seu irmão? não vi muito desde que chegamos hoje de manhã próximo aliás quase não tenho visto ultimamente não sei se saiu algum jogo novo ou algo assim mas ele está sempre enfurnado no quarto dele ah eu não sabia letra A talvez você devesse deixar ele respirar um pouco ele deve precisar ficar sozinho às vezes letra B você deveria falar com ele se isso te magoa letra C vai passar não se preocupe letra C eu sei que não é a resposta certa mas também é nula então fica entre a A e a B eu vou escolher a letra A vamos ver aumentou a resposta certa é a letra A eu sei eu também sei que sou um pouco pegajoso mas mesmo assim não fazemos mais nada junto é triste ah eu não sabia apesar da do sexo ser filha única eu euzinha aqui isso eu não sou filha única então eu te entendo completamente fico chateada por ele fala bem talvez eu deva falar com a Armin isso com a Armin isso o que fumaça tá tudo cheio de fumaça eu comecei a tossir hahaha digo a Armin ela tossir eu tô rindo pirralha não tem tanta fumaça assim não exagera olha não é a primeira vez que eu te pego fumando você não está sendo sensato faz favor de cuidar da sua vida o que você tem a ver com isso letra A não faz bem pra você B é proibido letra C na verdade nada você tem razão eu vou escolher a letra A que eu acho que é a resposta certa que eu falei é proibido mas eu acho que diminuiu não foi? foi diminuiu né letra A se você acha que vai me ganhar assim terminar a conversa eu já te ganhei só que você ainda não sabe tá? você tá ligada nisso né eu já te ganhei só que você não sabe ainda espera só fazer outro episódio você vai ver nossa quanto tempo hein olhei pra ela de maneira mais maldosa possível acho que a lembrança da vergonha internacional no refeitório não está tão perto de sair da minha mente então o que você vai comer no almoço só pra saber se vale a pena se você faz se você faz então o que você vai comer no almoço só pra saber se vale a pena vou fazer você comer a minha bandeja se você continuar as senhoritas por acaso precisam de ajuda me assustei quando vi o Patrick surgindo na sala não vejo motivo próximo ai que desdém ela fala desdém nesse caso vou pedir que você saia da minha sala ambre preciso falar com a missa missa ai eu não aguento cara toda vez que eu ver ele falando assim nesse caso vou pedir que você saia da minha sala da minha sala abre vaza daqui que hipoca velho oh não ele deve ter ouvido o que eu disse a abre ele deve achar que eu estou ameaçando ela ele não é tão bobo assim não mas vamos lá ela sai sem problemas ela saiu me olhando com a cara dissatisfeita ela também tem certeza que eu vou levar a bronca ah algo que você queira falar pra mim é eu escolham a letra A não espere não espere eu escolher a letra A pra ver se dê a certa ou não pra vocês escolherem tá tá bora lá eu sei que a letra B não é resposta é resposta nula né não é certa não é errada mas é nula eu acho então vou escolher a letra A eu sei jura ai eu esqueci de falar é a obra foi a obra não foi culpa minha foi a obra sobre o que aconteceu ontem no refeitório oh sei bem como é bullying missa missa próximo sobe um pouquinho infelizmente não sou responsável pelos meus alunos fora das minhas aulas mas queria te dar um conselho e próximo não se feche em silêncio às vezes é preciso admitir que precisamos de ajuda eu tudo bem obrigado ele fez um sinal atencioso com a cabeça cara professor você é demais você é um professor tipo você é o pai dos professores você é bacana pra caralho tá bom vamos lá primeiro andar agora sim a gente tem que encontrar lá o armin o patrick não sabe em que ponto as suas palavras fazem sentido nesse momento ele deveria ter falado isso com a iris ao invés de mim eu não estou sozinha tá bom ah olha ele aí está me olhando é ele está olhando alguma coisa no celular dele que raro te ver aqui nossa próximo missa missa caramba você me assustou não ele está falando sério sério sim se ele está falando dã tá opa eu não preciso não preciso ser grosso não fiz de propósito letra b o que você está fazendo letra c se eu se eu soubesse que eu era tão mendonha teria aproveitado para assustar a abre essa é nula então entre a a e a b o que você está fazendo opa não preciso ser grosso não fiz de propósito letra b nada demais só estava checando um fórum em que vou sempre me diz quando vamos nos ver para analisar os e-mails da iris ah sei lá assim que podemos ficar tranquilo no espaço multimídia sem sermos incomodados por curiosos no final do dia talvez dá para fazer isso sim ótimo eu vou avisar o nat avisar o nat por que é é eu eu vi ontem quando ia para casa sabe ele e eu somos amigos desculpa eu estava com o coração apertado não pude evitar de contar tudo a ele ok bom tudo bem podemos confiar no nat próximo nos encontramos na biblioteca depois das aulas então isso combinado deixei o armin voltar para a tela do celular dele quanto a mim preciso ir buscar algumas coisas no armário antes da próxima aula você podia aproveitar esse momento e falar para mim sobre o Alex né porque agora imagine como o Alex vai ficar vendo o irmão dele indo para a porta dando spoiler socorro tá bom desculpa gente e enquanto eu pegava alguns cadernos percebi que não estava sozinha Lissandra também estava enfiado em seu armário com o ar totalmente distraído como sempre hi hi sei é sei a que ponto sua vida está complicada agora talvez ele precise conversar um pouco com alguém tchutchu tchutchu Oi Lissandra e tudo bem? eu sei que você não é meu namorado aqui mas não aguento oh oi olá missa missa próxima tudo bem obrigado letra A A soube que a saúde do seu pai está estável você deve estar aliviado B soube que a rosa e o leg iam viajar durante o final de semana você também vai ter um tempo para você letra C me contentei em olhar para ele tentando adivinhar ser por trás dessa resposta educada existia sentimentos mais sombrio eu vou na letra C porque da última vez que eu escolhi a letra C foi a resposta certa então eu vou nessa é aumentou então é resposta C legal isso é missa não adianta me olhar assim tenho a impressão de que você está esperando que eu desabafi desabe em pedaços desculpa é que não consigo não me preocupar com você depois de tudo que aconteceu com você ai ele está me olhando como esse seu rindo está colado meu Deus do céu eu não consigo gente ele é namorado tem jeito aqui ou com o outro não tem jeito para mim a grande surpresa Lissandra entendeu estendeu a mão para tocar o meu rosto QUÊ? não faz isso não 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 coloca as mãos na frente espalha no meu rosto estendeu a mão para tocar no meu rosto significa muito para mim sabe eu congelei sem saber como agir cara Nath cadê você? o sinal tocou interrompendo nossa conversa está na hora de ir para a aula de ciência é que caralho imagine se fosse nessa hora que ele ia se declarar uuuh chocante tá bom vamos continuar porque já é a segunda vez que o Lissandra tem mais tem mais intimidade 57 né porque da última vez ele quase beijou ela na sala de ciência foi na sala de ciência tá sentei no meu lugar sem nenhum entusiasmo o tempo passou mas eu continuo não entendo o mínimo interesse pela ciência não é para mim mesmo a professora dela lá entrou na sala com uma cara de que eu nunca tinha visto eu também não nós também não ela se sentou em sua mesa com um olhar distante sem dirigir uma palavra sequer a nós um silêncio absoluto reinou sobre a classe não estamos acostumados com isso professora próxima aconteceu alguma coisa próximo desculpe o que foi próximo eita professora tá pior que os alunos é que é próximo a senhora está aqui há vários minutos e ainda não disse nada então é meio estranho próximo não é nada simplesmente parece que certas pessoas nessa instituição esqueceram qual é o papel de cada professor próximo ela tá falando da diretora enfim nada que diga respeito a vocês por enquanto me perdoem me perdoem a professora de lanai deve estar muito perturbada para ser tão amável ok mas logo ela voltou a se concentrar na aula e foi tão chata quanto de costume achei que achei que o fim do dia não chegaria nunca mas até que enfim chegou a hora de ir à biblioteca para tratar de coisas sérias eu avisei o nath e ele disse que viria a maioria dos alunos foi embora da escola os que ficaram estão aqui para estudar haverá pouca chance de sermos incomodados biblioteca bora lá esse aqui escadaria droga o que eles estão fazendo aqui certo está meio tarde para você estar aqui nisso olha quem fala suja falando de uma lavada bicho sim eu tenho algumas lições atrasadas e você o que está fazendo acho que vou para casa ok até amanhã bom ainda bem que ela não vai ficar por aqui ok vamos para a biblioteca ei oi olá ok todo mundo está aqui podemos começar a tratar das coisas sérias só vou ter que me controlar para não ficar muito grudada no nath senão o armin vai perceber na hora eu acho que já caiu a ficha para ele há muito tempo só você não percebeu vocês já começaram? não estávamos te esperando próximo por outro lado melhor já começar se não quisermos ficar trancado na escola senti calafrio sem querer pensando na última vez que eu passei pela escola à noite tá era só o Lissandre mas na época ele tinha me assustado de verdade ai ai eu chorei de rir daquela época cara a miss sentou na frente de um computador e conectou o seu pendrive Nataniel e eu sentamos silenciosamente cada um de um lado dele tá eu já tinha lido os primeiros e-mails ele apontou para a tela daqui até aqui eu posso resumir para vocês próximo a princípio a pessoa que enviou todos esses e-mails para ela não tem nada a ganhar ela se contenta em assustar a Iris visivelmente sua grande paixão é fazer com que ela saia de noite e fique plantada esperando em algum lugar sinistro ela também pressiona a Iris para que ela tire notas baixas próximo mas o que esta pessoa tem contra a Iris para que ela obedeça desse jeito próximo só nos resta descobrir isso imagino vamos ao trabalho começamos a passar o e-mail a pentefim alguns raros alunos passaram às vezes por trás de nós e eu sempre me virava nervosamente para ver se não estávamos espionando missa missa relaxa vamos relaxar relaxa por favor você vai acabar dando guela parece que um coelho ouviu um tiro de fuzil parece um coelho que tirou um tiro de fuzil desculpe, 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 respire fundo para de virar a cabeça para todo lado ok estou melhor, concordei com um sorriso de desculpa à medida que fomos lendo descobrimos mensagens cada vez mais preocupantes sério? mas vocês viram isso? próximo sussurrando já te disse para parar de bancar espertinha comigo posso tornar sua vergonha pública em um piscar de olhos é o que você quer? acho que não, então me encontre hoje à noite à meia-noite no clube de jardinagem da sua escolinha tosca tenho uma encomenda para você próximo foi a última mensagem que ela enviou e foi hoje de manhã peraí peraí se é de hoje de manhã, como é que você tem isso no seu pendrive? ué, eu peguei os dados da Iris para vigiar a conta dela é tipo história que precisamos acompanhar de perto é o tipo de história, né? próximo bem pesado e dessa maneira com certeza você vai conseguir acompanhar a situação de perto é que mas você não tem medo de sobrar para você? olha missa missa, eu acho que às vezes precisamos correr o risco na vida e a única maneira é de ajudar a Iris, próximo além do mais se fizermos tudo direitinho ninguém vai saber que lemos as mensagens tá bom, tá bom se vocês estão dizendo bom eu não esperava isso do Nat não, velho e o que vamos fazer em relação a esse encontro no todo então? bom bom simples vamos no no encontro oi? b não é nada não é nada simples letra c eu estava esperando que alguém dissesse isso letra b é a resposta certa porque aumentou o levo não era essa meu deus do céu ai que burra ai que burra eu esqueci que essa era a resposta errada a resposta certa era depois ai meu deus de novo eu errei não acredito tá vendo como é não tem um guia pra seguir? ok é você quem complica tudo não vamos ficar aqui só lendo e-mails é preciso agir cara eu errei duas vezes a mesma coisa como é que isso é possível cara? tá eu acho que o Armin tem razão a investigação não vai avançar se ficarmos sentados conversando e vocês são vocês são fofos mas como vamos fazer? não dá pra chegar na voadora pior que dá pra chegar assim na voadora se você conseguir dar uma voadora né? porque eu consigo eu já consegui então beleza relaxa já te disse só precisamos desbolar um plano próximo proponho irmos antes da hora marcada para nos escondermos no jardim sem ninguém perceber ainda temos tempo no final o mais difícil vai ser ir pra casa jantar e depois sair escondido próximo não vai ser um problema pra mim ah é verdade desculpa próximo não se preocupe não se preocupe eu por outro lado já é oito história eu eu você levei um castigo há pouco tempo por ter saído escondida se meus pais me pegarem mais uma vez eu vou pagar caro fala que você vai dormir na casa de uma amiga ah é e eu durmo aonde? espertinho uuuu uuuu hahaha ops não tinha pensado nisso eu olhei pro Nat tataniel segura segura a minha indireta segura olha ele olhando com cara de bobo mas por que que você tá me olhando? seria uma solução mas isso não hahaha ele ficou corado eu nunca ousaria pedir ao Nat mas é verdade que ele mora sozinho então então não missa missa esquece isso cara velho quem quem mais tá surtando nessa parte? quem mais? porra mano se joga pega indireta ele não vai falar isso na cara do army né bom não se preocupe eu me viro vou inventar alguma desculpa pra convencer os meus pais vai dar tudo certo hum vai meu deus como eu vou fazer isso? meus pais nunca vão me deixar sair depois das vinte e duas horas em dia de semana tenho de achar um jeito decidi não perder tempo e voltar pra casa na hora essa sessão de leitura clandestina foi muito esclarecedora estou com dor no estômago em pensar no que nos espera hoje a noite pelo menos eu estou rodeada preciso relativizar rodeada? bem rodeada? relativizar? esta tarde é melhor eu correr pra casa se eu quiser conversar os meus pais a me deixar sair esta tarde ainda estou aqui pensando na desculpa que posso dar ta eu vou pela pelo ponto de ônibus chefe na frente do rotei ok sala boa noite princesa você chegou tarde em oi papai sim eu estava estudando na biblioteca é verdade que já é quase fim de ano agora não é hora de medir esforços se ele soubesse se ele soubesse nossa como é que seu pai e sua mãe reagiria sabendo que você está ajudando uma amiga que está sofrendo ameaças você está namorando escondido caraca todo mundo vai saber e tem muita gente que vai ficar triste por você não ter contado e pior ainda ai meu Deus eu não consigo imaginar quando todo mundo ficar sabendo aquele cara tipo no meu caso se eu estivesse namorando o Nat quem ia ficar puto da vida é o Lissandra e ficar magoado pra caralho ta bom vamos pensar nisso outra hora né oi meu amor você teve um bom dia sim foi tudo bem talvez eu devesse contar os meus pais sobre a Iris mas tem alguma coisa que me impedia de fazer isso me sinto um pouco culpada em me meterem mais uma vez na história de outros dos outros os meus pais com certeza não iam gostar da maneira como eu pretendo agir para resolver o problema missa missa você está ouvindo sim é só que eu gostaria de achar uma desculpa plausível para poder sair depois do jantar mas não tem vou ter que sair escondida de novo e dessa vez é melhor eu não ser pega depois do jantar subi correndo para o meu quarto rezando para os meus pais fazerem a mesma coisa fiquei indo e vindo da minha mesa a minha porta de ouvido atento ao mínimo barulho olhei a hora 22h30 ainda tenho um pouco de tempo mas não posso demorar muito se não quiser estragar tudo depois de um tempo que me pareceu uma eternidade a luz do corredor se apagou só preciso esperar para ter certeza deles estarem dormindo acabei saindo do meu quarto na porta na ponta dos pés ok não tem nenhum ruído loft a adrenalina corre pelas minhas veias e meu coração parece que vai explodir pela boca o que tem de errado comigo sério eu sempre me meto em situações impossíveis abrir a porta de entrada com cuidado sempre faz um ruído não adianta sempre faz pronto já saí tomara que eles não tenham ouvido a porta fechar fiquei imóvel por alguns segundos imaginando meu pai abrindo a porta de repente mas não aconteceu nada não há mais tempo para hesitação tem de ir certo ponto de ônibus deixa eu ver na frente da P frente da escola tá, não pensei em uma coisa a escola deve estar fechada como eu vou fazer para entrar? eu vou tentar dar a volta e passar entre o ginásio e o prédio principal tem uma barreira de segurança mas ela não deve ser muito difícil de pular me ergui com a força dos braços para escalá-la uf, uf pronto, consegui é meio sombrio aqui a noite e visto o que vim fazer me sinto ainda menos segura rápido, eu tenho que encontrar o Nathaniel e o Ramin eles com certeza já estão no jardim você que pensa está deserto aqui uf eu estou toda arrepiada bom, é melhor eu ir em outro lugar se vocês combinaram um jardim por que você vai ficar rundo na escola, cara? corredor principal corredor à noite não acredito, eu estou mesmo sozinha aqui é sério isso? não estou com muita vontade de subir as escadas mas não tenho muita escolha não posso ficar plantada aqui não tem nenhum guardinha aqui à noite, cara nem guardinha que escola não tem um guardinha de noite? tá bom, sala de artes plásticas ok, o colégio parece vazio tenho a desagradável impressão de ter caído numa piada de mau gosto só tenho uma vontade sair daqui primeiro andar ai me coloquei a parede sem fôlego as pernas bambas mas acabei de trombar em alguma coisa enfim alguém arminha, você não tem graça mordi os lábios o coração a ponto de explodir idiota se a pessoa não anunciou a chegada é óbvio que é o carrasco da íris fiquei imóvel atenta ao mínimo ruído nada só o silêncio sepucral cara, se... tá, peraí não tem nenhuma sombra se movendo na escuridão do primeiro andar nunca pensei que acharia essa parte da escola assustadora me dirigi ainda tremendo as escadas preciso ir embora daqui tá a pessoa que você tambou tava aqui então supostamente pra onde ela ia sair? pela escadaria, certo? agora presta atenção acho que dá pra passar por onde eu entrei dei um pulo pra trás mohahaha sai daqui seu louco eu juro que ai aqui aqui está o Armin tá, e você me disse como é que o Armin não viu a outra pessoa sair? cara aaaaah coloquei as duas mãos na frente no reflexo de autodefesa a cara do Armin melhor cara do mundo cara, muito insano você que ousa penetrar esse local a noite prepare-se para enfrentar a minha ira Armin, meu Deus tá empurrei ele furiosa empurrei ele furiosa imbecil ó, era só uma piada tudo bem eu estou tremendo um pouco ele não sabe disso missa, missa, missa você tem certeza que está tudo bem? era você no primeiro andar? alguns minutos? do que você está falando? Armin, para! não estou pra piada missa, missa não estou brincando não coloquei os pés no primeiro andar eu escondi o meu rosto e minhas mãos tremendo psss francote você quer dizer que você se deparou com um cara que está assediando a Iris? ele me abroçou com força cadê o Tati nessa hora cara? porque nenhum namorado vê esses agarramentos droga, quer dizer que ele sabe de nós ó, não tinha pensado nisso minha única preocupação era se eu seria esquartejada por esse doente ai ai se ele viesse com tudo ia ser maneiro rápido vamos correr para o jardim talvez não seja tarde demais para interceptá-lo terminar a conversa corredor à noite corredor principal espera, ouvi um barulho ainda dá para nos escondermos em algum lugar ah, vocês chegaram não tinha ninguém no clube de jardinagem próximo o cara está por perto próximo como? já? acho que eu vi no primeiro andar o que aconteceu? ele te machucou? não, não se preocupe eu acho que só trombei nele então você viu quem era? estava escuro eu não tive tempo vocês estão falando sério? nós é que não temos tempo para jogar a conversa fora precisamos nos esconder no jardim o mais rápido possível ok, ok, vamos vambora o que foi? o que aconteceu? alguma coisa me disse que chegamos tarde demais próximo não, ainda não é hora relaxe próximo aquele pacote ele acha que quer dizer que o cara já passou por aqui virei o rosto em direção indicada por ele aí está bem aqui certo será que é o famoso pacote? só nos resta fazer uma coisa para saber olhei para ele com o ar apreensivo armin levantou a tampa sem nenhuma hesitação iluminando o conteúdo com seu celular o que é? armin? não adianta prestar atenção nisso acho cara, se ele falasse assim nudez da íris acho melhor a gente não ficar olhando para isso acho que a gente não estaria ficando olhando com curiosidade está brincando deixa eu ver não precisa de verdade próximo para de manha ele se aproximou para olhar a caixa mas o que foi o que está acontecendo com vocês? cara bom me dá isso aqui eu peguei a caixa das mãos do armin iluminei o conteúdo com meu celular eu fiquei paralisada dentro da caixa tinha 5 ou 6 fotos da íris de lingerie de repente tudo fez sentido iris ficou com alguém um cachorro ele deve estar usando essas fotos para brincar com ela de repente um barulho de passos me assustou e eu parei na hora rápido vamos nos esconder eu dei de um só gesto nós jogamos os 3 de trás dos arbustos jogamos sabe tem alguém aí? próximo pode aparecer eu vi você entre os ramos eu a vi a olhar para todos os lados e tentar ver a causa de suas angústias de repente alguma coisa chamou sua atenção e ela ficou pálida a caixa na pressa eu acabei deixando a caixa a caixa na pressa eu acabei deixando a caixa cair antes de me esconder e ele se agachou com certeza para olhar as fotos que deviam estar espalhadas no chão eu a ouvi chorar ela colocou as fotos de volta na caixa antes de fugir correndo apertando a caixa contra si mesmo tadinha bicho olhei para o Nat e para o Amin com um ar assustado o que descobrimos hoje a noite nos dava um frio na espinha vários dias se passaram antes que bolassem um plano de ação bolássemos cara manda no date seu namorado pela internet ele vai salvando o computador outra pessoa pode mexer no computador dele o que vai acontecer? o date vai ser espalhada pelo mundo sua no date está espalhada pelo mundo tanto que você procura pela internet você vê no date garotinhas cara por quê? porque essas garotinhas mandaram essas fotos não sei nossa 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 se a pessoa manda só para uma pessoa e sabe quem é você pode processar pode? será que pode? porque você que mandou você mandou por livre e espontânea vontade e deu para ela então ela pode fazer o que ela quiser beleza difícil saber como resolver o problema o motivo pelo qual ele se recusava a confessar o seu segredo agora era evidente ela tinha vergonha cara será que você contou para aí? deixa para lá entretanto não é culpa dela mesmo a hipótese dela ter prejudicado aquele que imaginávamos ser o seu ex-namorado nada justificava tal chantagem quando pensava nessas fotos tinha calafrios e angústia de angústia se isso tivesse acontecido comigo me sentiria atraída do pior jeito possível como é que alguém com quem já fomos tão íntimo pode se mostrar tão sujo? é ser julgando o cara assim sem nem conhecer tem um nojo é melhor que esse cara continue bem escondido porque ele corre o risco de ver do que nós somos capazes próximo mas não está julgando errado não missa missa você vai chegar atrasada meu amor já levantei mamãe já vou descer felizmente para mim meus pais não tinham ouvido eu chegar na noite em que encontramos o famoso pacote ainda bem né que não pegaram você com a boca na botija mas eu ainda não estava salvo de qualquer forma hoje temos de agir não estou suportando ficar de braços cruzados mais um dia minha querida iris não vou desgrudar o olho de você bora lá sala em frente ao pé e aqui ponto de ônibus em frente à escola não tem nada de interessante para ela oi fria tudo bem oi 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 olá oi tudo bem oi oi tudo ótimo eu sei que vou ter um bom dia letra a posso saber o motivo de tanta alegria ela vai falar que não então escolha essa opção para não levar patada levar patada leve né mas é patada letra b que sorte c é humm eu também letra b a abre ainda anda te causando problemas ó não não eu estou um pouco cansada ok próximo é nos encontramos na aula preciso ir à biblioteca pegar um livro tá bom ok vai lá bom vamos lá preciso encontrar eles que eu gastei nossa pé pra caralho deixa eu me lembrar onde é que ela estava a a aonde você vai correndo assim em próxima você tem nos evitado ultimamente que está acontecendo ei calma lá não é me encurralando assim que vocês vão me impedir de fugir em humm e o que você pensa você ainda está correndo atrás do seu namorado não estou procurando eles vocês já viram por acaso humm não porque é algum problema letra a prefiro ser franca mesmo que eu não possa dizer tudo letra b prefiro mudar de assunto letra c prefiro mentir letra a nunca minta pros seus amigos eles sempre vão saber humm sim ela está com os problemas mas eu estou ajudando você realmente você realmente tem o dom de resolver os problemas dos outros é incrível próximo cara eu estou ficando rouca estou ficando rouca é mas ficamos felizes por você ter tido a ver ter dito a verdade de qualquer forma próximo tá vendo aumento levou com seus amigos talvez possamos ajudar é uma história bem delicada não quero chateá-los mas quanto menos pessoas souberem melhor pelo menos por enquanto e além do mais nath e armin já estão me ajudando não estou sozinha armin o que ele tem a ver com essa história sua habilidade informática são uma bela de bela ajuda suas habilidades informática não sabia que jogar neo ipc era considerado habilidade informática neo ipc eu não sei pronunciar assim não tá sabe esse jogo de rpg online a mmorpg é a mesma coisa não não é a mesma coisa sabe seu irmão não faz só isso tem a impressão de que ele é bem talentoso nessa área talvez no final das contas no ponto em que chegamos nem me espantaria se as pessoas conhecessem mais o meu irmão gêmeo que eu mas do que você está falando é você pisou no calo dele deixa pra lá alex pisou no calo dele ele foi embora precipitadamente sem olhar para trás alex olhei para rosa com a chocada por que ele reagiu assim bem que ele me disse que estava se sentindo abandonado esses tempos mas alex desabafa um pouco comigo esses últimos tempos é uma história entre o irmão dele e ele nada a ver com você gostaria de ajudá-lo mas meter na vida de outra pessoa de novo não né olha não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo se a iris tem problemas deixo isso com você e eu vou cuidar do alex tá bom sim ok ok então vamos fazer assim tá bom você me avisa se ele não estiver bem de verdade claro vai corra encontrar a iris obrigada rosa corredor principal olha é engraçado eu te dar de cara com você pegue agora eu não tenho tempo não estou gostando do tom dela tenho a impressão de que está tramando alguma coisa só tenho uma pergunta a fazer pra você pode perguntar o que você estava fazendo com o nataniel ontem depois da aula sabe isso você nem imagina eu fiz loucuras com ele oi senti meu rosto ficar vermelho que palhaçada é essa o que foi que ela viu o que você está insinuando nada não estou só fazendo um pequeno teste eu não sou cobaia droga calma eu não disse nada demais ela foi embora irritada quem teve que ficar irritada é eu nosso segredo está em perigo agora eu tenho quase certeza tá bom mas teria todo o tempo para me preocupar mais tarde acho que a situação da iris é bem mais urgente que merda achei a b para que oi missa missa oi é você é a abel parou de te incomodar letra b você continua firme com samuel letra c tudo bem acho que letra c tudo bem é meio nula mas eu vou na letra a para ver como é que vai ser a reação dela se vai subir se vai descer então espera primeiro saber se vai subir se vai descer para você escolher a também tá se você for escolher a partir disso deixa eu ver parabéns missa missa que sutileza para começar uma conversa pode se dizer que sim próximo não posso evitar os comentários quando as encontro né mas por enquanto só fica por isso mesmo hum não é normal viver com medo dessa megera o tempo todo eu não vivo com medo ou então bem menos desde que desde que próximo desde que você me ajudou ah bom ainda bem fico feliz de verdade nos olhamos por alguns segundos sem saber muito o que dizer é nula então essa porra o nosso histórico fala por nós apesar de eu tê-la ajudado há algum pouco tempo ainda não posso considerar a bia minha amiga de verdade também acho bom é nos vemos mais tarde então sim até mais tarde eu encontrei ele aqui no jardim sério cara toda vez na parte da iris eu gasto pelo menos uns 200 só para achar todo mundo tipo dá um chá de sumiço ei nat vem comigo vamos procurar eles para investigar essas fotos agora não posso oh o que foi você está com uma cara estranha não é nada só tenho trabalho nos vemos mais tarde ele me deu um beijo delicado na testa e me deixou plantada aqui jardim plantada plantada jardim sacou tá não entendi muito bem o que acabou de acontecer nesses últimos tempos adquiri o hábito de esconder as coisas das pessoas o suficiente para saber muito bem quando te quando tentam esconder algo de mim vou tocar no assunto de novo mais tarde não posso me distrair ok parte aí a iris acaba de chegar ela não está com a cara muito boa ei oi iris oi missa missa é incrível como ela consegue se recompor rápido ela realmente quer proteger o seu segredo a qualquer custo vai ser mais complicado do que eu imaginava droga é hora de ir para a aula ele chegou meio tarde me diz podemos sentar juntas na aula de geografia o que você acha não era história assim se você não entender alguma coisa você pode perguntar direto para mim oh você é muito legal mas você não precisa se dar todo esse trabalho sabe eu estou melhorando nessa matéria não duvido mas é melhor prevenir do que remediar vamos lá bom então tudo bem terminar a conversa sala de aula b porque isso por isso pelo professor ele não é professor de história por que falou geografia ele também tem geografia história e geografia são diferentes crianças sentem-se já estamos atrasados levei a iris para o fundo da sala meu olhar é é sim verdade mas bom não temos muita escolha bom missa missa coragem vai é um tempo ideal para um passeio romântico na verdade a cara da iris a cara da iris eu imaginar tá bom pronto saiu sozinho espero que a minha falta de sutileza não me prejudique muito você tem namorado você tem namorado missa missa eu engoli seco mas é óbvio deveria saber que ela me perguntaria isso cara tô ficando rouca e além do mais por que não ceder um pouco se quer dizer se eu quiser que ela me faça a mesma coisa é o mínimo missa missa não 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 fala pra ninguém tá claro que não se você não quer que ninguém saiba próximo quem é eu conheço é sim mas eu prefiro não dizer quem é por enquanto você entende tá bom mas eu aposto que é alguém dessa sala próximo senhoritas próximo eu estou começando a ficar cansado dessa palhaçada toda vez a mesma coisa próximo já que as senhoritas não querem ouvir nada saiam mas professor mas professor vão aonde bem entenderem mas não aceito mais a minha aula não aceito mais a minha aula por hoje chispa vaza somada que nós nos olhamos chocada antes de sairmos da sala olhando fino pro chão nossa mas o que deu nele hoje acabamos de ser expulsa de uma aula eu realmente não precisava disso letra a preciso tranquilizar é a melhor maneira de retomar a nossa conversa rapidamente por onde paramos letra b preciso concordar com ela se estivermos de acordo posso facilmente voltar ao assunto que me preocupa eu vou na letra b dessa vez vamos ver se o aumento diminui vamos ver primeiro b sim eu também não fiz várias coisas que irritaram meus pais nesses últimos tempos então gostaria de evitar que essa história tomasse uma proporção muito grande aumentou a letra b a resposta certa claro eu entendo vamos encontrar um lugar onde não vamos chamar muita atenção o que você acha tá bom vamos terminar a conversa vamos pro jardim pátio jardim aqui está bom é isolado e dá pra respirar um pouco de ar iris o que foi o que está toda pálida não é nada é só que eu prefiro ir pra outro lugar passei muito tempo ajudando o clube de jardinagem ultimamente e acabei me tornando alérgica a esse lugar desculpe a cena da outra noite me vem instantaneamente a memória não me espanta que a iris não possa ver o jardim nem pintado de ouro sem problemas não se preocupe vamos para outro lugar vamos nos sentar no banco ninguém vai vir nos incomodar aqui não tem aula de educação física hoje de manhã por que não? nos jogamos no banco suspirando o professor Faraes o professor Faraes estava de péssimo humor ele quase nunca expulso os alunos da aula dele sim ele deve estar passando por um dia ruim nos demos mal bom então você não quer mesmo me dizer quem é seu namorado sentiu meu gosto ficar vermelho feito um tomate letra A vai não custa nada letra B não quero manter ele em segredo tenho certeza que a resposta certa é a letra A porque você vai dizer de qualquer maneira letra A tá bom eu estou namorando o Nathaniel nossa não aguento mesmo que estou meio rouquinha eu ainda tenho que fazer isso dei uma risada nervosa é sempre estranho dizer isso em voz alta não esperava mas que ótimo estou super feliz por vocês por que não esperava? ah não sei você tem personalidade muito oposta eu acho é engraçado próximo e de qualquer forma fico muito feliz que você confia em mim o suficiente para me contar isso claro que eu confio em você nós somos amigos não? sim e você você não está namorando ninguém? eita porra começou a chover aqui não estou não estou solteira droga tinha certeza que a minha confidência a deixaria à vontade a menos que estejam totalmente errados a nossa conclusão não sei mais o que pensar enfim próximo tinha alguém há pouco tempo mas se eu te contar você promete que não não me julgar tá bom? caramba agora é a hora cheguei ao ponto do meu objetivo bom um tempo atrás eu me inscrevi no aplicativo de encontros de brincadeira sabe você não precisa ter vergonha eles muita gente faz isso e esse cara quem devia ter vergonha também acho sim ok aí eu encontrei o garoto que me parecia super legal conversamos por sermanas próximo nós tínhamos muito em comum nos dávamos bem nos encontramos uma duas ou três vezes na vida real e aí eu percebi que próximo não tínhamos muito a ver fiquei um pouco decepcionada mas tudo bem próximo não tem problema eu vou encontrar alguém melhor como ela tem feito o tempo todo ultimamente ela continua insistindo em não trair suas emoções mas precisa descobrir mais se quiser investigar até o fim letra A quantos anos ele tinha? letra B ele não frequenta a escola então letra C como era o nome dele? letra C Tim ou eu estava ou era seu apelido não sei na verdade não tivemos tempo de nos conhecer como um casal normal sabe? cara você vai se encontra com um cara e não pergunta o nome real dele nossa velho você queria o P próximo até amigos mesmo se você fosse só amigos cara você precisava pelo menos saber o nome dele quanto passamos mais tempo nos escrevendo do que nos vendo de verdade acabamos só conhecendo o que o outro quer contar sim é lógico continuamos a conversa o resto da hora não pude obter mais informações dela mas ao mesmo tempo teria sido errado se eu tivesse insistido ela precisava de um pouco de leveza não de um interrogatório digno de um episódio de série policial no final do dia decidi convocar uma minha biblioteca para ver como poderia me seguir em frente não pude falar sobre isso com Nat mas não importa tenho a impressão de que ele estava me evitando hoje eu confesso que me deixou um pouco chateada enfim imagino que haja uma explicação iá talvez você goste talvez não vamos lá pátio senhorita missa missa oh boa tarde professor oh não não me diga que ele vai me dar o castigo por causa do meu comportamento dessa manhã mas senhorita você está ficando até tarde não é mesmo você é uma aluna séria eu sei disso que... que? fui um pouco injusto com você e a senhorita Iris hoje de manhã saiba que esse incidente não será relatado à diretora e não aparecerá em seu boletim no final do ano ah muito obrigada professor gente eu estou meio rouca desculpa ele me fez um sinal com a cabeça para mim e deixou o colégio de certa forma valeu a pena ser expulsa não só não vou sofrer consequências como ainda por cima progredir com a Iris é melhor que meus pais nunca me ouçam dizer isso hahaha corredor principal corredor 2 escadaria biblioteca que... timing acabei de chegar próximo você tem novidades? nada mal a técnica da expulsão para convencer para conversar tranquilamente com a Iris não sei se eu teria usado hahaha não fiz de propósito espertinho mas de certa forma é verdade que me ajudou então o que você descobriu? algo importante eu acho sentei na cadeira ao lado dele vai me conta tudo contei a ele sobre a decepção de Iris com o seu aplicativo de encontros tentando me manter a mais fiel possível a sua história espera ai você disse aplicativo de encontros? isso 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 qual? é a moda tem pelo menos 10 novos aplicativos todo mês cara ele sabe de todos os aplicativos de encontros e quantos tem? caralho velho e eu não pensei em perguntar como eu sou burra claro que eu devia ter me começado por essa pergunta poderia tentar encontrar os perfis da Iris e do ex dela bom não tem problema só perguntei para perguntar mas na verdade eu tenho quase certeza que sei onde procurar ah é? Belove Belove parece Belmove olha ai Belove 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 ah sei lá que para imaginar você não conhece? esta é super está super na moda todo mundo está falando disso o aplicativo bateu recorde de inscrição no dia em que foi lançado af desculpe eu não procuro saber desse tipo de coisa você tem um monte de recursos hein? não sabia que você conhecia tantos sites de encontros assim hahaha não é nada do que você está imaginando eu me mantenho a par das novidades na área que me interessa é importante apesar do seu tão casual sinto que ele leva isso a sério de verdade ele tirou o celular do bolso e começou a baixar o aplicativo rapidamente pudemos acessar a tela que permite permite criar um perfil ufff não me dá vontade nenhuma relaxa não estamos aqui para isso então como vamos nos chamar ele que vai colocar o nome para que ele está perguntando nós eu estou me sentindo um mal eu estou me sentindo um mal eu estou me sentindo um mal está aumentando seremos uma garota zelda pet 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 Armin ninguém vai acreditar que é um perfil verdadeiro que se dane não estamos aqui para cara que se dane maravilhoso amei não estamos aqui para paquerar ninguém só lembrando você não acha que podemos acabar conversando com esse da iris talvez mas no melhor dos casos ele vai achar que isso é um é misterioso e no pior dos casos se for um noob ele nem vai captar a referência se você está dizendo pronto perfil terminado podemos a passemos a fase da exploração o melhor a fazer é começar a achar o perfil da iris talvez possamos encontrar seus contatos assim e o nosso homem vamos ver nós não demoramos a achar o perfil da iris e seu perfil estava inativo alguns dias aparentemente tem um sistema de contatos salvos que estranho é útil para nós principalmente é mas isso quer dizer que todo mundo pode ver com quem as pessoas conversam e flertem o aplicativo de poligamia isso é totalmente surreal isso é para as pessoas que se assumem letra c eu não acho uma ideia é um sistema baseado na popularidade das pessoas letra c é a resposta certa tenho certeza que vai aumentar quer ver ou seja eu percebi que muitas vezes queremos que os outros querem e nesse aplicativo podemos ver diretamente quem é popular ou seja o mais desejado de acordo com o número de amigos peraí você está querendo dizer que isso faz parte da estratégia deles de qualquer forma é o que eu penso aumentou eu gosto do seu jeito de pensar formamos uma bela equipe próximo bom então vamos procurar o ex maligno você conseguiu alguma informação sobre ele um ele se chamou de tim mas ele mas nem ela sabe ao certo se o nome dele verdadeiro é só apelido apelido né já aumentou mais já é um bom começo você tem certo você fez certo em perguntar tenho certeza que se passarmos a lista de contatos em pente fino conseguiríamos encontrá-lo então naquela parte que você faz as perguntas para iris se você perguntar diretamente para ela qual era o nome dele você aumenta o seu levô com o armin realmente alguns minutos mais tarde bingo tinhote nossa que falta de sutileza timotê ou de fato não é super sutil ei peraí eu peguei o celular para olhar mas de perto olha só quem está nos favoritos do senhor uma certa sweetkin que com certeza não é estranho estranha de fato uma única informação parecia sobre o avatar dessa sweetkin aluna de sweat morris amoris 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 tá trocamos um olhar que não precisou de palavras lentamente a peça do quebra cabeça começava a se encaixar armin e eu acabamos indo para casa cada um para o seu lado claro ele me disse que precisava de um tempo para descobrir todos os nomes e acesso daquele que parecia ser do ex-namorado de iris mas já faz uns três dias que eu não tenho nenhuma notícia a respeito disso me pergunta o que poderia estar acontecendo vou perguntar para ele e se você não tem vixi faço ideia de onde aquele esteja peraí eu tenho que ir para a biblioteca deixa eu ver se é uma biblioteca vixi não precisa ficar grudado só quer um pouco de atenção porque ele é irmão dele ele estava acostumado com a atenção que o irmão dele dava para ele todo dia falar um pouco jogar um pouco passar um tempo um pouco com seu irmão e de repente do nada ele some não quer mais saber dele é estranho para ele não vai se acostumar assim de uma hora para outra tá eles são irmãos e não casal hahaha reparei a sua visão de casal inclusive é bom talvez eu seja meio teimosa demais porque sua filha única mas mesmo assim tenho a impressão de que o Alex é meio pegajoso falei para ele deixar o irmão respirar rosa com tom com todo cuidado claro bom de qualquer forma eu não gosto de vê-lo triste vou ter de conversar com ele também pode ser mas na minha opinião não vai resolver o problema é uma história entre Alex e Armin se é uma história entre Alex e Armin porque que você foi se meter eles é quem tem que conversar sobre isso entre eles terminar a conversa tá bom só vou entrar aqui para ver é a primeira vez que a vemos nesse estado próximo é não é de todo mal mas se você quiser saber minha opinião o que está acontecendo eu estou achando que a Barbie Sirigaita está passando por um perrengue é como assim está difícil esconder meu entusiasmo a Pri e o Nathaniel estão falando com ela no pátio ela não está com cara de quem está gostando humm caraca imagina se fosse um castiel Pri e Nati hein eu acho que estou começando a entender os desvios silêncio a Pri e ele do lado dela e ela do lado dele visivelmente um plano de batalha foi elaborado contra a Barbie pelas minhas costas humm não sabemos direito o que aconteceu mas a coisa está feia preciso ver isso vamos lá primeiro andar escadaria corredor corredor principal ai eu estou começando a ficar cansada de trombar em mim o tempo todo de trombarem olha só bem quem eu procurava licença chega vou embora ela foi embora no instante o que eu o que fizeram com ela pátio ela está no jardim Pri acabei de encontrar a Barbie ela estava estranha nossa nós a colocamos no seu devido lugar o Nathaniel e eu acho que ele vai te deixar tranquila agora ela vai te deixar tranquila agora o que vocês fizeram com ela nós só fizemos com que ela sentisse na pele o que ela fez com as outras pessoas o que ela fez com as outras pessoas passarem a vergonha sentimento de exclusão e como vocês fizeram isso descobrimos umas coisas sobre ela coisas que ela não assume de jeito nenhum tudo isso que está começando a se assemelhar à história da Iris não estou gostando disso relaxa Missa Missa não é nada muito sério você sabia que a Barbie queria ser modelo? oh é digamos que não me surpreende que ela seja capaz disso mas e daí? daí conseguir? é justamente isso que é interessante ela não consegue e temos provas como assim? Nathaniel já sabia que sua irmã estava fazendo vários castings e que ela era rejeitada toda vez e principalmente ele sabia que existia um verdadeiro baú da vergonha próximo a mãe deles obriga a abrir e a guardar todas as cartas de rejeição numa caixa de papelão para motivá-la próximo Nathaniel voltou para a casa dos pais sob o pretexto de jantar com eles e pegou novas provas chaves meu Deus vocês ameaçaram fazer tudo com que se tornasse público? pelo visto sim de qualquer forma vou aguardar precisamente essa caixa do fracasso por um tempo ela está com muito medo de mostrarmos para alguém isso deve fazer esquecer de incomodar os outros esse plano diabólico que vocês bolaram olha letra A é por isso que eu sempre via vocês dois sentados um do lado do outro? letra B mas vocês fizeram tudo isso por mim? ai ai letra C você acha mesmo que isso vai fazer ela ficar na dela de uma vez por todas? eu acho que a resposta C é nula eu vou escolher a resposta só para ver a ação dela não sei se é certo eu não sei se é ruim então espere tá para ver vamos lá diminuiu é ruim o que você está imaginando? nada 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 eu só estava achando meio estranho em todo caso vocês usaram diversos recursos foi divertido não ouso contar para ela mas essa história de chantagem continua me deixando desconfortável parece muito com a história da Iris mas ele me fez ficar feliz por enquanto mas então cadê o Nat? sei lá ele foi embora depois que falamos com a Abra bom não importa é melhor eu ir encontrar primeiro a Armin se eu quiser saber quantas vão das nossas logisticações investigação já fiz uma de jardimagem não tem que achar ele primeiro ah sim tem que achar ele primeiro aqui ah até que enfim olha ele aí oi oi que oi seco 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 é impressão minha ele está com cara de bravo então você conseguiu entrar em contato com o Tim? oi tá é mas eu mas eu estou ocupado com outras coisas oh ele me jogou um balde de água fria na cabeça eu eu entendo que você tenha mais o que fazer mas se você pudesse só me dizer se conseguiu descobrir alguma coisa descobri sim com certeza próximo na verdade é uma confirmação do que já imaginava eles está mesmo namorando estava mesmo namorando esse cara como você pode ter certeza porque eu li as mensagens deles que você acha ah é íntimo né não sou pervertido hein só estava procurando algumas coisas que provasse que eles se viram e que eles eram mais do que amigos bem ela disse que se encontrou com ele então né se fosse seu amigo poderia ficar só pela internet mesmo próximo pode acreditar que nem precisei procurar por muito tempo próximo só investiguei um pouco mais o perfil do cara e percebi outra coisa próximo você se lembra que tínhamos bloqueado uma menina que usava o nome sweet queen porque ela frequentava essa escola sim então imagine que esse canalha saia com ela ao mesmo tempo que a iris hein pois é mas o cara me parece meio lerdo com certeza não é ele quem está chantageando a iris você tem certeza colocaria o meu console no fogo mas isso não muda o fato de que ele estava atraindo as duas nossa isso me lembra muito o moderador do Eldaria então se não é ele poderia ser a sweet queen é a sweet queen ela teria descoberto que tinha fulano estava chifrando ela e quis se vingar é possível não tivemos tempo de entrar em contato dela em todo caso próximo bom eu tenho de ir agora você acha que consegue se virar sem mim letra A sem problemas letra B vou tentar letra C acho que consigo encontrar ajuda não se preocupe letra B Aumentou parece que você não consegue mais viver sem mim hein ok cara tenha mais confiança em si mesmo você vai você está no controle próximo não hesite em mim manter a par não vou estar longe ok 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 vou procurar o Nat quando for a hora certa por enquanto posso muito bem passar sozinha pensar sozinha na culpada em potencial e já achei a minha primeira suspeita a abre nunca se deteve para conseguir o que quer eu vejo perfeitamente no aplicativo de encontro acho que vou conduzi-la um pouco de certa forma foi uma sorte o Nat e a Pia ter tentado impressionar talvez elas cooperem mais comigo veremos corredor corredor principal platiu 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 quem está aí parece que um animal assustado você saia daqui calma calma não não chegue perto de mim preciso falar com você eles vão me ameaçar de novo se você continuar claro que não você tem a minha palavra essa garota ela não bate muito bem da cabeça e você minha querida eu acho que nem cabeça você deveria ter Pria ela virou os meninos contra mim quero dizer meu irmão falando nisso você está namorando alguém o que que isso tem a ver com o assunto cara que por que você quer saber eu estou curiosa estava falando sobre isso com a Pria só queremos saber se você estava namorando tenho a desagradável impressão de que nossos papéis se inverteram hoje estou tentando não demonstrar mas eu estou tão desconfiada quanto ela muito bem não estou namorando ninguém se você quer saber próximo está decepcionada né vocês acharam que podia conseguir perseguir meu namorado depois disso se ferraram não tenho namorado mas você terminou faz pouco tempo não mas do que você está falando você quer que eu diga que eu sou uma eterna solteira é isso próximo é mais complicado que parece mas não espere que uma feosa feito você entenda respirei profundamente para minha cama a feosa aqui cara tá pegando nath tá pegando o santa tá pegando quem tá pegando armin tá pegando castiel e você não tá pegando ninguém caralho velho bem na tua cara agora ó então me explica pra sua informação quando se tem escolha como eu eu tenho mais escolha que você querida não nós não nos impressionamos facilmente não escolhemos qualquer um que passa na nossa frente nos tornamos exigentes melhor ouvir isso do que ser surdo você pode pensar o que quiser mas é fato letra A e os sites de encontro o que você acha deles letra B letra B como você reagiria se descobrisse que seu namorado está saindo com outra garota ao mesmo tempo letra C o que você pensa da Iris letra A acho que não tinha como ser menos sutil mas se eu provocar consigo medir sua reação na hora por que você está falando disso comigo eu acabei de te dizer que não estou desesperada não sei pensei que seria uma maneira de você ter mais admiradores não preciso esse tipo de coisa para as garotas toscas próximo tá falando da amiga dela nem sabe aliás você deveria tentar você você não vai contar pra Priya hein tudo bem respira prefiro que você seja franca bom agora você vai me dizer qual é o propósito dessa conversa não estou entendendo nada tenho a impressão de estar na delegacia chiu estou pensando chiu pra mim não faz chiu pra mim não meu instinto está gritando que abre não é culpada ela pode ser má mas ela não é tão doente quanto a pessoa que está chantageando a Iris além do mais ela me pareceu bem espontânea quando tentei provocá-la eu tenho certeza que ela não está não estava mentindo segui uma pista errada o que eu vou fazer agora ei pronto posso ir embora ou você vai chamar a outra psicopata para que ela venha quebrar os meus dentes eu adoro ele usar os meus punhos na sua boca pode pode também tá bom vai vai embora que belo avanço enfim na minha tristeza precisa admitir que senti uma certa satisfação em ver a abre em pés de pés e mãos atadas fui para a aula com uma moral lá embaixo finalmente minha investigação não progrediu hoje só me resta ir pra casa e agora isso a minha se espere virei a cabeça surpresa não foge assim não estou fugindo só estou indo pra casa depois do fracasso que foi hoje bom não sei se isso vai te animar mas o armin tem novidades o que achei que ele não ia cuidar do caso da iris hoje mas ele continua monitorando seus e-mails próximo e olha o último vai ainda mais longe o que está pedindo dessa vez dinheiro 500 dólares caralho velho nem eu tenho nem sei aqui velho que porra que ela está achando que isso é algum filme de máfia não é possível ela a mim e eu chegamos à conclusão de que o culpar é certamente uma garota você vai ter de me explicar isso próximo de qualquer forma parece mesmo que essa garota está achando se achando num filme de ação de quinta categoria o encontro deve acontecer hoje à noite precisamos agir essa hoje à noite não achei que fosse tão rápido confesso que não sei mais como encarar o problema coloquei a cabeça entre as mãos e fechei os olhos para pensar melhor tudo isso está indo longe demais agora ela já não está mais se contendo em assustar a iris isso é roubo talvez devêssemos falar com a polícia e admitir que acessamos o e-mail da iris e a conta da beluve de um desconhecido ilegalmente não temos nenhuma prova concreta para chamar a polícia sem que isso nos cause sérios problemas sérios problemas ficamos em silêncio por alguns segundos de repente tudo ficou claro veio uma luz de cima e tocou em minha testa e tudo em minha volta ficou bem claro era tudo tão óbvio eu entendi o que eu tinha que fazer não dá mais para agir pelas costas da iris precisamos falar com ela agora eu amo esse olhar seu nath sim e é melhor corrermos decidi não perder nem mais um minuto e ir tocar na casa da iris imediatamente tenho certeza que seremos mais eficazes quando a iris puder agir conosco vamos lá entrada do parque parque passamos pelo parque para chegar à casa da iris estou começando a conhecer o caminho nós nem precisamos tocar na chegada do prédio o portão já estava aberto então tocamos na porta da iris nenhuma resposta desesperada peguei a maçaneta e abri a porta e a porta abriu digo não é normal porque a porta estava aberta não está me cheirando bem não tenho nenhum rurido no apartamento iris missa missa não grita assim nunca se sabe para de ser tão prudente nath tem alguma coisa errada eu preciso encontrar a iris estou com medo de ter acontecido alguma coisa com ela suicídio não ela não seria tão idiota varanda vamos para a varanda chivalanda cara que mete luta tá bom vamos aqui jurava que ela estaria aqui ela me disse que esse lugar tranquilizava vamos procurar em outro lugar agora vamos para o banheiro banheiro vamos lá no banheiro banheiro meu Deus não tem ninguém aqui mesmo vamos procurar mas talvez tenhamos esquecido um cômodo eu estou me sentindo de pernas as minhas pernas bombearem finge que vai cair espera ele te pegar aí ele tenta te pegar e segura nos seus peitos ai vocês começam a amassar ai mesmo cara mesmo nessa preocupação eu não me importaria nem um pouco de dar uns amassos no meu namorado na casa de uma amiga hindu é mais excitante bom jardim iris oh são vocês o que aconteceu aqui encontramos a porta aberta e oh meu Deus coitadinha da iris não vou apertar de novo não oh é culpa minha estava tão perturba tão perturbada acho que esqueci de fechá-la abracei a iris para reconfortá-la olhei para o nath a iris está na hora de ser franca conosco apertando um pouco nós sentamos os três no balanço contei nossa investigação sem esconder nada senti uma pontada de culpa quando admiti que o armin acessou o seu e-mail mas a iris parece não se importar melhor ainda ela pareceu aliviada por não estar mais sozinha em frente a seus problemas eu não queria falar sobre isso porque tinha muita vergonha mas eu estava estava próximo estava pesado demais para carregar esse fardo sozinha próximo sim acabou agora você não está mais sozinha certo eu não quero apertar de novo se não tá mas o que vamos fazer eu não posso dar tanto dinheiro você não vai dar iremos com você ao encontro de hoje à noite a pessoa que acha que vai tirar proveito de você vai ver com quantos paus faz uma canoa 57 exatamente próximo ainda bem que vocês estão aqui e me sinto um pouco melhor o seu pesadelo vai acabar já já prometo não demoramos e nos despedimos da iris mais uma vez voltei para casa com um nó no estômago vou ter que sair escondida mais uma vez não vou poder brincar com a sorte aí tem nessa eternidade como da última vez jantei em companhia dos meus pais subi ao meu quarto onde esperei pacientemente que eles fossem se deitar o encontro é a meia-noite no parque decididamente essa víbora horrorosa adora agir à noite apesar do meu medo continuei determinada e bem confiante saber que o nataniel vai estar presente em caso de problemas me reconforta muito não tem mais nenhum barulho no loft está na hora de ir vamos lá quando eu cheguei na sala fiquei paralisada de repente tenho quase certeza de que ouvi alguma coisa me concentrei em acalmar a minha respiração será que foi um sonho? um sonho você está acordada será que foi uma imaginação minha você quis dizer vamos missa missa não é um momento de vacilar estamos na reta final frente do apê está meio frio aqui ai minha orelha eu sou a primeira a chegar pelo visto não é muito tranquilizador comecei a esfregar minha mão nos ombros lentamente lamentando lentamente lamentando que o natan não estivesse aqui para me aquecer ai bem agora ficou mais óbvio para a iris ah não você contou para a iris não que estão namorando tá certo missa missa é você? pulei tão alto que eu bati numa árvore ai ai só eu não tenha medo meu deus iris nataniel não chegou ainda não imagino que ele não deva demorar ainda nos sobrou um pouco de tempo próximo sabe depois do que aconteceu entendi melhor porque vocês foram em minha casa vocês dois próximo enfim depois do que você me disse no vestiário sim é a primeira pessoa em quem eu confio quando tem algum problema dá pra entender vocês parecem formar uma boa equipe os dois de repente um sussurro um pouco alto demais veio atrapalhar nossa conversa deve ser ele chegando mas não ousso chamá-lo de medo de próximo sussurro é o meu celular ela desbloqueou o celular para ler a mensagem que acaba de receber na tela dá pra ler a seguinte mensagem te disse pra vir sozinha fala pra sua amiga ir embora ou vai sofrer as piores consequências merda merda dou 7 falando merda 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 tá ó não o que a gente vai fazer agora hum eu bom se eu me esconder em outro lugar o tempo dela o tempo dela perceber que não tem dinheiro nenhum eu vou te esperar um pouco mais longe me mande uma mensagem quando ela foi embora me dizendo por onde ela saiu eu vou tentar segui-la tá bom terminar a conversa ai tá bom eu vou entrada do parque aí você vem aqui na lanchonete e bem aqui vai tá o óculos e tá aqui ainda eu sendo que eu tô com ele tá aqui o óculos essa coisa está brilhando a luz da rua que bonita alguém deve ter esquecido aqui aí de repente eu danei esse óculos que você tá usando você comprou aonde ah não eu achei porrezé meu me devolva vai né vai que né ai loja essa noite bom acho que já estou longe o suficiente só preciso esperar a mensagem da iris a situação está seriamente fora de controle poxa vida cadê o nath eu me coloquei no muro de uma loja na sombra de braços cruzados bom peraí você está na frente das lojas de braços cruzados com uma roupinha sei lá que roupa que você tá usando mas daí de noite a essa hora com as roupas tipo que você costuma usar não vão achar que você está trabalhando a noite com uma mulher da noite não? não? ainda bem que não tem nenhum tarado por aqui eu estou com um pouco de medo de encontrar uma pessoa errada a essa hora pronto chegou a hora eu li a mensagem da iris eu ouvi xingar é uma garota mesmo conheci sua voz ela foi em direção ao porão do parque portão portão do parque a entrada do parque vamos respirar agora é a hora de ser corajosa é uma garota sozinha o que é que ela poderia fazer contra nós afinal eu estou tentando me tranquilizar como posso mas estou tremendo feito uma vara verde tá bom ela deveria estar aqui de repente a silhueta aparece na minha frente e tive a impressão que uma pedra caiu no meu estômago letra A comecei a gritar com toda a minha força letra B sem pensar me joguei em cima da silhueta gente eu acho que a resposta certa é a letra B eu vou escolher a letra B logo vou escolher porque eu não sei se vai influenciar na imagem ou não mas eu vou escolher a letra B porque deu certo da última vez para pegar a imagem então se influenciar eu estou ferrado então letra B as minhas mãos agarraram o tecido fino e o cabelo comprido me larga sua sirigaita a silhueta se soltou brutalmente e me mandando direto para o chão enquanto o rio do metálico ressoava não muito longe de mim essa voz tão pouco minha desconhecida minha adversária fugiu na noite sem nenhum pio imagina você tá passando imagina se fosse só uma estranha tá passando de noite e de repente você agarra a menina que louco velho não consegui ver quem era mas acho que ela deixou alguma coisa cair a brinquenha dela aqui ó é um brinco ela e ele não me deixa nenhuma dúvida quanto a identidade da culpada mas porque ela precisa ir para casa pensar nisso missa missa você a viu você sabe quem é ela ela deixou cair isso mostrei o brinco a iris nós nos olhamos em silêncio por alguns instantes o tempo era de digerir a notícia então decidimos ir para casa teremos todo o tempo para falar sobre isso amanhã por outro lado eu sou preocupada com nath e não ter vindo espero que não tenha acontecido nada com ele fui em direção ao meu loft apertando o brinco na mão e bora lá levar bronca até que enfim estou no meu quarto tive uma dose de emoção por hoje vou direto para a cama e pensarei nisso aman mas ora mocinha meu deus eu nunca vou ter sossego sua mãe tá com sangue nos olhos você pode me dizer porque você entra e sai da nossa casa tranquilamente após a meia noite eu estou ferrada nós já conversamos sobre isso creio eu se você quiser ver esse garoto prefiro que você converse comigo que você seja honesto e não que você faça isso pelas minhas costas em plena noite eu sei desculpe se você sabe porque você tá fazendo letra a não vai acontecer nunca mais letra b achamos que fosse romântico um encontro à noite por favor não conta pro papai eu escolhi a letra c então não diminuiu mas também não subiu então acho que é nula vou escolher a letra a pra ver a reação dela mas pra ver se a resposta é certa também vamos lá claro que vai acontecer de novo um dia você vai querer dormir na casa dele e eu gostaria de verdade que você conversasse sobre isso comigo querida uuuh mãe mamãe pegou no calo mamãe como é que você sabe disso não acho que seja o tipo de mãe com quem você não possa conversar estimo ter o direito de saber onde minha filha está em plena noite sim prometo que é a última vez que eu saio sem falar com você antes juro espero não se coloque em perigo missa missa claro que não não se preocupe vamos pra cama e é melhor você não se atrasar pra aula amanhã não fiz muita cerimônia pra obedecer eu gostei mais dessa resposta apesar da hora tardia levei muito tempo pra dormir um rosto parecia sempre na minha mente o rosto daquela que agora tinha certeza que perseguia eles desde o princípio o rosto da charlotte claro que não acordei com uma cara muito descansada meio com sono peguei meu telefone tinha recebido uma mensagem do nat sinto muito mesmo não deu pra ir hoje à noite vou te explicar espero que tudo tenha corrido bem que você não tenha tomado risco insensatos um beijo vou te explicar espero mesmo bom enquanto isso eu vou tentar me arrumar um pouco e escolher uma roupa com cuidado cara ainda bem que eu tenho uma ai cara eu vou ai meu Deus agora eu coloquei coloquei dólar o suficiente pra conseguir todas as roupas amém irmão amém ô glória tá bom vamos lá duzentos o nat confirmar me sinto bem bonita assim eu to bem esquisitinha com esse vestido também tá vamos está na hora de enfrentar o dia andando pra se levar pra não acordar o dia vamos lá na frente da escola acabei de ver aí eles entrando no colégio na escola rápido preciso alcançá-la o emissão ministra queria justamente falar com você eu também precisamos decidir o que fazer pra pegar você sabe quem então eu percebi eu recebi outra mensagem ontem quando estava indo deitar ela disse que eu ia pagar muito caro pelo que aconteceu no parque próximo ela está muito brava só por não ter pego o dinheiro mas também porque outras pessoas estão sabendo próximo tem que deixar setecentos no meu armário na hora do almoço eu dei o meu código pra ela e eu não posso estar presente nem você meu deus eu não tenho dinheiro de qualquer forma cara é tão fácil facilitar dinheiro você pega umas notas de licença que precisa de dinheiro de verdade né pega emprestado só e depois corta e dá uns amassos ela não vai saber na hora se é verdadeiro ou falso ela vai publicar as minhas fotos na escola inteira vai ficar sabendo isso não vai acontecer não temos mais escolha vamos ter que ameaçá-la mas como com a troca de e-mails são provas mas eles são anônimos com certeza alguém pode ligá-la a isso encontrando um IP sei lá tem quase certeza que o Armin saberia como fazer se ele mexesse nisso por um tempo não podemos ter certeza mesmo sem isso o simples fato de ter ameaçado pode ser o suficiente ela está começando a perder a postura só hoje ela já cometeu um erro ah é é a primeira vez que ela te pede para deixar alguma coisa aqui ao meio dia não é normalmente é sempre à noite então já indica que ela é uma aluna daqui sendo que você não deveria saber disso ao meio dia você vai para o refeitório como sempre e eu vou esperar a charlotte firme e forte mas dessa vez não vou estar sozinha deixa eles plantados sozinhos só para procurar o meu namorado tá bom não temos tempo a perder ih Nath ih olha ele aí você está cada dia mais linda vou precisar ter um sério você está cada dia mais linda vou precisar ter um sério cuidado com os outros garotos pior que é verdade hein cara porque é para você você entende né cara pelo menos você entende logo de cara obrigado sabe que você também não é nada mal bicha nath por que você não veio ontem justamente queria falar sobre isso com você sinto muito mesmo mas quando saí do apartamento a branca saiu atrás próximo normalmente ela nunca sai é a gata de apartamento passei uma hora procurando eu tive muito medo que acontecesse algo com ela letra a ó entendi teria feito exatamente a mesma coisa no seu lugar letra b tive medo sem você sabia letra c você não poderia fazer isso na volta eu acho que vou escolher a letra b para saber a resposta certa se for a resposta certa acho que vai vamos ver letra b sinto muito de verdade eu acho que aumentou é nua preciso explicar o que você perdeu contei o incidente da noite anterior antes de mostrar o brinco aí terminei a minha história com com que a iris tinha acabado de me contar chegando na escola charlotte agora que você me disse não me espanta essa garota tem um fundo ruim pude perceber quando ela vinha em casa vamos ter que nos mostrar convincente se quisermos que ela pare com essa palhaçada como você mesma colocou não temos nenhuma prova de fato então não vejo como só precisamos mentir dizer que o homem achou provas da culpa dela se formos convincente ela bem que pode acreditar principalmente porque ela não vai mais estar em posição de superioridade seremos dois contra um gosto da sua determinação e evidentemente estou aqui para te ajudar ahhh sabe o que eu quero eu quero é rasgar essa sua camisa e agarrar você todinha isso que eu quero é essa determinação que eu quero nessa menina mas não vamos lá né combinamos de nos encontrarmos no corredor na hora do almoço e ficarmos escondido até que a charlotte chegasse no final das contas a manhã passou super bem rápido já estamos quase na hora de ir já está quase na hora tic tac tic tac tic tac vamos lá corredor o sinal anunciou o almoço tocou e alguns minutos todo mundo está indo à cantina Nat não demorou a se juntar a mim precisamos nos esconder mas onde vamos para a escada é mais seguro terminar a conversa escadaria nós esperamos agachado perto da escada me encostei no corrimão quase não ousando respirar o lugar estava deserto agora Nat se aproximou devagar para envolver-me em seus braços senti uma respiração senti sua respiração em meu pescoço e imperceptivelmente a tensão que eu senti abaixou ai aquele cheirinho aquele que essa pessoa fala vem cá me dá um cheiro ai gente chega arrepia de repente ouvimos um barulho típico de um armário que se abre as pressas é agora ou nunca vamos lá pega essa víbora pelo rabo então era você mesmo meu Deus que cara de pau você me dá nojo uau caralho já na cara Nat o que vocês pensam que sabem bando de imbecis ela disse imbecis será que eu posso falar imbecis no fórum acho que não né eu não fiz absolutamente nada de mal pode parar com o discursinho é o armário da íris que você está vasculhando não é o meu não entendo do que feito um raio Nat foi pra cima dela batendo a porta do armário na sua cara a mesma coisa que eu vou utilizar iris está escrito iris na porta você está precisando de aulas de leitura charlotte perdeu a postura e de repente acho que ela não esperava tanta brutalidade não encoste em mim você não tem direito vou falar para a diretora calma lá ele não encostou em você mas eu sei de uma coisa que poderia revelar a diretora vocês não tem nada na dica de nada contra mim ah mas temos sim né ela ficou branca feito papel uma palavrinha bem colocada não sou eu o problema o problema é essa idiota que achou que podia roubar meu namorado imprudentemente não o problema é você será que você não entende que o canalha aqui é o seu namorado que foi ele que foi atrás da íris não foi ela ela só deu atenção porque não sabia que ele estava com outra então o problema que você deveria se vingar é dele e não dela se toca garota próximo Tim estava comigo e ele teve a coragem de tirar foto dessa coitada e a burrice de não escondê-la não esconder as fotos no seu computador e eles não sabiam que tinha outra pessoa na história e mesmo que ela soubesse não justifica assediá-la como você fez vocês não podem provar nada na dica de nada não se engane nós não somos os únicos interessados na sua vingancinha Armin também está na jogada e saiba que ele possui habilidade impressionante em informática nossa que assustador ele juntou todas as provas no pendrive em um papel dessa vez você está perdida Charlotte eu amo esse olhar do Nath tá bom tem a impressão de que ele está se achando num filme em todo caso ele está super empenhado no seu papel no papel dele vocês estão mentindo vocês estão mentindo tenta a sorte para ver espero que não esteja indo longe demais se ela recusar a se render não sei o que a carinha maliciosa dela para o meu grande desespero Charlotte sortou uma gargalhada maldosa vocês acham mesmo que vão me dobrar? eu estou léguas à frente de vocês próximo seus amassos nos corredores não passam despercebidos engraçado ela saber disso do Nath e da Dozete e não ter contado para a Andre para sua informação pelo que entendi vocês querem manter esse relacionamento em segredo acima de tudo, não? próximo então agora vocês vão ficar de fora dessas histórias e eu vou contar tudo para Peg próximo olhando os olhos do Nath soube que estávamos pensando exatamente a mesma coisa naquele instante segura segura da minha decisão dei a mão para ele e lancei um olhado desafiado a Charlotte acabou as ameaças Charlotte nós não temos nada a esconder eu, eu, ela está perdendo a pose sob nossos olhos acho que dessa vez a união fez a força nem sei o que me impede de chamar a polícia desde já aliás não, por favor não, não diga nada colocaram mesmo um pó branco aqui na cara dela porque olha essa cara, bicho só se você sossegar com a chantagem e os seus e-mails repugnantes e é melhor você se livrar das fotos da Iris se não sim, eu, 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 eu vou fazer isso, juro mas por piedade não digam nada a ninguém sobre o que eu fiz se meus pais, não vai acontecer nada se você se livrar dessas fotos eu juro, eu juro pra vocês de repente ela começou a olhar de um lado pro outro como um animal assustado e com um último olhar de suplica ela sumiu na hora você acha que ela vai cumprir a sua promessa? não pode, não posso ter certeza mas se precisar nós estaremos aqui pra impedi-la próximo você me impressiona, sabia? para, Nath, eu te impressiono sabe de onde que eu queria te impressionar? em cima da cama, cara eu só queria ter uma chance pra você saber como é que é tá, chega gente, eu não podia ter falado isso gente, eu sou casada que isso você foi perfeita à frente a Charlotte eu não sabia que você era capaz de tanto sangue frio você não sabe do que eu sou capaz tá, parei, parei! olha, eu vou te falar que eu também não tchutiriti vamos lá letra A eu só quero beijá-lo letra B eu poderia ficar aqui olhando nos olhos dele por horas letra C eu quero elogiá-lo também sem ele eu não teria conseguido fazer tudo isso letra A só quero beijá-lo não aguentava mais me joguei em seus braços e dei um beijo mais apaixonante que eu pude queria dizer tanta coisa ele foi perfeito ele foi perfeito hoje Charlotte, você está aqui ouvir uma voz tão familiar chamando mas mesmo assim eu não consegui largar o Nat Nat ops ai, conseguiu elogi beleza, beleza letra A também a resposta certa é com o Liz e com o Nat caralho olha a cara do Nat ele está tão surpreso quanto a hambre meu Deus, parece que ela vai segurar os peitos eu não estou acreditando eu vou rasgar meu coração para fora Socorro a 2-7 está você descobriu? a 2-7 está tipo cagando tá bom por alguns segundos de incerteza a ave ficou olhando para nós dois como se ela tivesse visto um fantasma cara, ela não vai fazer nenhum escândalo nada, então ela fugiu tão rápido quanto a Charlotte tinha feito alguns minutos antes dessa vez acho que nosso segredo está morto e enterrado preciso respirar um pouco de ar fresco um pouco abalados com tudo que tinha acontecido e andamos sem pensar até o pátio em total silêncio vamos lá achei que fosse encontrar um pouco de tranquilidade aqui mas um grupo estava agitado no meio do pátio parecem ser policiais a diretora está com eles e o grupo de policiais eu vejo diretor, algum problema? Armin? procuramos a diretora ela já estava ali o que você está procurando? o que está acontecendo? não se preocupe só preciso com o ar de quem perdeu a paciência os policiais pegaram-me pelo braço ao mesmo tempo que diziam que conversaremos na delegacia caralho bicho olha, para vocês aí que estão estéricas achando que ele foi preso e tal não, ele deve explicações na delegacia porque ele cometeu um crime cibernético mais pode ter sido um crime mas ele precisa justificar isso e etc e tal vai que foi a mãe da Iris que denunciou ou a empresa do aplicativo denunciou ele por tretar, hackear já que ele fez pelo celular dele e eles teriam como rastrear o IP do celular dele enfim, aí né, tá então ele não foi preso ele só vai dar explicações na delegacia então se acalme um cu aqui tem a periquita ok? não é possível isso é uma piada de mau gosto Armin, o que você fez? terminar episódio ai meu Deus do céu eu não vou fazer eu vou fazer com cast como sempre por último gente porque, né enfim eu vou tentar né pelo menos ou eu vou tentar no próximo eu vou fazer com Armin no próximo Armin não, no quentinho porque eu tenho que fazer beleza então obrigado por assistir esse vídeo continue acompanhando o canal dê um like obrigado por tudo e tchau 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 tchau